Acho que a União Federal está fazendo tudo o que lhe cabe, né? Vocês sabem que, vou repetir, muito recentemente, nós acabamos colocando até as Forças Armadas para fazer as inspeções nos presídios. É claro que elas não vão cuidar dos presos, mas vão ter uma presença muito eficaz, muito eficiente, nesta inspeção que farão ao longo do tempo, que uma das coisas que agrava muito a situação do presídio é a entrada de armas, celulares, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, no tocante à detecção dos celulares, ou bloqueio dos celulares, vocês sabem que nós destinamos 150 milhões de reais, como destinamos 80 milhões de reais para os scanners, né? E outros tantos valores, exatamente, para proteger os presídios. Agora, tudo isso depende de uma conexão, de uma junção de esforços com os Estados federados. O governador aqui, Geraldo Alckmin, toma todas as cautelas em relação a isso e colabora enormemente com essa atividade, né? Vai depender muito dessa conexão de vários fatores. Evidentemente, diante da sua pergunta se amanhã ou depois vai estar resolvido, não vai. Isso é uma questão de longo prazo, ou de médio prazo, pelo menos. Porque nós destinamos verbas para a construção de 30 presídios no país, 5 presídios federais e 25 presídios nos Estados. E estamos propondo que se faça, governador, pelo critério, os módulos. Porque com os módulos, você consegue construir em 8, 9 meses. Ou seja, se começar agora, lá pelo fim do ano, nós temos mais 30 e tantas mil vagas abertas no país. Evidentemente, que também depende da atividade, de igual maneira, do judiciário, da assistência judiciária, da defensoria pública, que vai apanhar os presos, isso em todos os Estados, verificar aqueles que já cumpriram pena, quem tem ainda, é preso provisório, que demanda ainda uma sentença judicial, para agilizar essas sentenças judiciais. É isso que acontece. Ou seja, eu quero revelar com isso, fiz um brevíssimo resumo, mas que é importante a junção de todos esses setores para resolver, em definitivo, a questão penitenciária no país. Presidente, eu queria que o senhor respondesse uma pergunta. O senhor, meu caro, isso é uma coisa que, naturalmente, tem a presença das polícias militares, das polícias civis nos Estados, que estão cumprindo adequadamente a sua função. Mas por que é que as Forças Armadas entraram? Exato e precisamente em função destes fatores, né? Ou seja, aparentemente era uma questão só local, mas que começou a ultrapassar as fronteiras políticas físicas e jurídicas dos Estados brasileiros, gerando quase, não vou exagerar se eu disser, uma questão ligada à segurança nacional. Nós não podemos tolerar, a União não pode ficar inerte, não pode tolerar esses movimentos que estão sendo feitos. Daqui a uns 10 dias, mais ou menos, elas, não, chegar nesses locais, elas estão chegando, basta você ler os jornais, há muito tempo, porque nós estamos mandando... A Força Nacional, dá uma olhadinha nos jornais, nós mandamos Força Nacional para o Rio de Janeiro, mandamos para o Rio Grande do Sul. Presidente, o ministro de Teoria deve tornar públicos as relações da Lava Jato agora em fevereiro. Queria saber do senhor, ministros citados nessas relações serão afastados? Depende do teor das relações, em primeiro lugar. A delação também significa o seguinte, que você tem alguém falando de outrem, né? E quando alguém fala de outrem, você tem uma investigação. Vai depender das investigações que forem feitas, em primeiro lugar, na área administrativa, depois na área judicial e depois até da denúncia, recebida ou não, pelo Poder Judiciário. Então, tem um longo caminho pela frente, vamos esperar, esperar as relações. Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre o pré-custeio e a importância do Banco do Brasil para o agronegócio. Importantíssimo, né? Você vê que o setor do agronegócio no Banco do Brasil é um dos setores mais prestigiados. É um setor que tem uma carteira de empréstimos muito volumosa. Hoje ainda, o presidente Cafarelli, ao lado do nosso prefeito, nosso governador, do diretor da área de agronegócio do Banco do Brasil, já fez um pré-crédito de 12 bilhões de reais, mas isso vai chegar a quase 200 bilhões de reais. De modo que é um setor importantíssimo. E o governo, por meio do Banco do Brasil, tal como o Reveller, na minha fala, tem quase, por assim dizer, amparo no agronegócio, que é o que, em boa parte, tem sustentado a economia nacional. Presidente, por favor, a minha pergunta em relação ao plano Safra, para ser lançado em meados de maio, com a aprovação da PEC dos gastos, dá para dizer que o volume deve crescer em torno de 6,5% ou pode ser maior, pode ser realocado outros recursos para esta pasta? Muito obrigado. Em primeiro lugar, você sabe que a PEC do teto dos gastos é um teto geral, né? Então, você pode prestigiar certos setores, tirando verbas de outros setores. Vamos dizer, você, quem sabe, diminui uma obra aqui ou lá e bota no agronegócio, como no setor da saúde e educação, que todos dizem que o teto dos gastos vai reduzir os valores de saúde e educação, não vai. O que pode acontecer é que alguns setores perderão uma verba para prestigiar saúde e educação, como prestigiará o agronegócio. Obrigado, Bruno. Tá bom? Tchau.